E o quarto pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, em parceria com o Grupo de Apoio Bom Samaritano, realizou neste domingo 18 de julho o segundo Varalzão Solidário. A ação aconteceu na Praça Haiti, na Vila Progresso. As entidades arrecadaram 7 mil itens de vestuário e cobertas que foram doados na Praça do Bairro Santa Cruz e na Vila Progresso. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma terceira edição do varal será marcada e a data divulgada nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto